A gente está trabalhando, hein? Paulo Roberto, diretor de Rio e Benito, 20 anos, equipe Mirbe, começando com muita habilidade. Isso! Boas! Belo combo, Paulo Roberto! Estique, 3x8, atravessando muito bem, deixando bateria nas cartas de final. Ele está andando muito, mano. Oi? Tem os caras que estão andando muito. Daniel Olho na futa, local de Niterói, 33 anos, equipe Ribbon. Como é que é o nome dele? Daniel Olho. Boa, Daniel! Muita pressão! Muitos juros, pronto! Estique, goblotando o combo! Boa, Daniel! Yokohama! Por isso, Trengeira, invertendo a base, ficando em pé! Daniel Olho, violeta do esporte! Boa, mestre! Bolo Roberto na fita! Bolo Roberto na fita! Caralho, balão! Variação, mestre! Um método de Jazz Bounce sensacional no palco! É um local contra um visitante, tá? A torcida é para o lado perto. É, um local contra um visitante. Daniel Olho na fita! A liberação do cancilo! Ah, é! Daniel Olho, equipe Ribbon! Variações de Bunch Bounce! Drapini, 3'6", Yokohama, test! Boa, mestre! Boa, mestre! A curva para Yokohama, mostrando uma variedade incrível de manobras! Daniel Olho! Chama a canção Ele para pra assistir Paulo Roberto na fita Paulo Roberto na fita Girada a rede de Rio de Janeiro Tomando um fute 3x6 Pra batmauce, no tiasbauce Essas quartas de final Tão demais, hein Você tem seu praxe, no tiasbauce Bate logo, bate logo, Daniel Bota o seu nome, Daniel Daniel, olha Vagabante Atomic Band curtinho Bate em balsi 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 Falou Roberto na fita Falou Roberto na fita Que batalha, hein Estive bem, Jovem O espinho do sangue A jornada Eu deixo o meu sangue como o capitão Brita seguros pra você, Daniel Chesh Yoko Hama, Drapini Pra Chesh Yoko Hama, Bote Bate Yoko Hama, Chesh Bate em balsi Bate em balsi Dez segundos pra você, Daniel Ele olhou e vai lá de novo. Conceitação. Estilou muito o clipe. Setembro, Daniel. Belíssima apresentação. Pantimento de chest. Filtro! 30 segundos para você, Paulo. A fita é sua. Aproveite. Bunch Balsy, 3.6 para Bunch Balsy. Mais um. Variações de Bunch e chest. Voando bem alto, Paulo. Boa! Boa! 10 segundos para você, Paulo. Agora é hora, irmão. Agora é hora para fora. Tentativa de 540. 5 segundos. 5 segundos para a última volta. Estique 3-0 encerrando. Boa! 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 Boa!